Olá, no dia 12 de outubro de 1988, foi instalada a Assembleia Estadual Constituinte. Os trabalhos, no entanto, foram instalados em fevereiro do ano seguinte, de 89. Essas e outras histórias, passados 30 anos, é o compromisso da TV Assembleia, o meu compromisso, o compromisso do companheiro jornalista Gerson de Casper, de conversar com quem fez aquele momento. Ex-constituintes, assessores jurídicos, funcionários da Casa, assessores de plenário. Essas histórias serão contadas a partir de hoje. E para começar essa história, nós convidamos o amigo da Casa, nosso ilustre ex-parlamentar, advogado, constitucionalista, doutor Paulo de Tarso Fernandes. Seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite de vocês todos da TV Assembleia. Deputado, o senhor certamente acompanhou os trabalhos constituintes de 88. Em 86, o país, sendo redemocratizado, elegeu os congressistas. Os próprios partidos não cuidaram de avisar que aquele parlamentar eleito em 86 seria um parlamentar constituinte. Isso prejudicou a Constituição Federal de 88 e, por consequência, as estaduais em 89? Olha, o que precisa se situar, historicamente, é que o país estava saindo da ditadura. Então, o país precisava cicratrizar as feridas, estancar os sangramentos e se recompor, tendo como remédio para os males surgidos nos últimos anos, a esperança do povo. Então, era preciso restaurar a esperança, a confiança. A ditadura comete, na minha visão, o maior de todos os males, que é inocular o medo e, por consequência, o desânimo, o desencanto no coração do povo. A função da constituinte foi, primeiramente, esta. Então, os parlamentares eleitos, concordo com você, se não chegaram com a plena consciência da sua missão constitucional, em termos técnicos, jurídicos, creio que a eleição de 86, que se fez com o debate a respeito de fim de ditadura, de anistia completa, de recomposição da esperança nacional, isso levou a que os parlamentares eleitos fossem com essa convicção, embora, repito, se não com a plena convicção técnica de que iriam elaborar um documento jurídico-político, mas com a convicção exclusivamente política de que era preciso refazer a vida nacional. E disso todos nós participamos, não só os eleitos, de 86 eu fui reeleito pela terceira vez deputado estadual. Não só os eleitos, mas eu creio que a grande, a esmagadora maioria da população brasileira, dos brasileiros, tinham esta convicção. Nós temos que parar, sepultar o passado no que tem de podre, para, sobre as esperanças do povo, reconstruir o Brasil. Então, isso significou o quê? Isso significou que a constituinte instalada em Brasília, a constituinte federal, a constituinte nacional, tinha essa enorme legitimidade dessas esperanças do povo que ali estavam catalisadas e trabalhou basicamente, penso eu, dentro dessa diretriz, dentro desse pensamento. Então, a constituição que surgiu desta constituinte, que é a nossa constituição de 1980 anos, de 88, que já fez 30 anos, essa constituição foi, antes de ser um documento jurídico, ela foi um pacto nacional, para que se, repensando o passado tão sofrido, recente, tão amargo, tão triste, repensando esse passado, pudesse se construir um futuro. Creio que nisto, neste aspecto, a constituinte foi um completo êxito. Assembleia Constituinte, exclusiva, tão sonhada, vai continuar um sonho? Completando a pergunta, está na hora de uma nova constituinte? Aí eu preciso, é um pouco, uma questão quase teórica, mas é preciso se ver o seguinte, só quem tem legitimidade para um pacto da envergadura do dia 88 é o povo. Ninguém tem, nem seus representantes eleitos têm essa delegação. Então, para se refazer este pacto, ou seja, para se refazer ou se reestruturar, ou remodelar as diretrizes gerais do pacto de 88, só outra Assembleia Constituinte. Eu creio que é essa, talvez isso seja uma declaração de princípio, mas de toda forma, eu creio que constituinte exclusiva é aquela constituinte, ou outra nos mesmos moldes, que seja soberana, absolutamente soberana, que possa decidir sobre todas as questões, mas nos moldes da Constituição, da Constituição eleita em 86, ou seja, eleita diretamente pelo povo com a missão de fazer uma nova Constituição. E quero apenas complementar, porque as emendas que o Congresso Nacional tem atribuição para fazer, elas não podem alcançar o âmago, a essência da Constituição. O parlamentar não está autorizado pelo povo a fazer outra Constituição. Nem invadir as cláusulas pétreas. Por isso que existem cláusulas pétreas e os grandes princípios. Então, para se entrar no âmago da Constituição e refazer este pacto, é preciso uma delegação específica do povo. Doutor Paulo, voltando aqui à Constituinte de 89, o ambiente que nós tínhamos, que o país vivia e o Estado vivia, no final dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, eu lembro o seguinte, nos anos, quando a Constituição começou a ser feita, a Constituinte Nacional começou a ser feita, durante todo o seu processo, comandado por uma pessoa, uma figura heróica da nossa República, que é o Luiz Guimarães, se estabeleceu um conflito muito grande. era o Centrão do lado, era um Centrão, era um grupo muito conservador, defendendo, tentando frear algumas questões, algumas abordagens em relação à promoção de direitos, avanço da cidadania. O país respirava liberdade, mas também respirava preocupação com o futuro. A gente tinha saído de uma hiperinflação, a inflação ainda batia na nossa porta e tudo mais, tinha plano cruzado no meio, tinha um ambiente muito, muito, muito conturbado. Mas, o país vivia entre as preocupações com o futuro e a liberdade, e a esperança por liberdade, por dias melhores. Aí eu pergunto, esse clima que teve na Constituinte Nacional, que produziu a Constituição Cidadã, promulgada por Luiz Guimarães, pelo Congresso, de alguma forma se refletiu na Constituinte Estadual? Houve algum tipo? O senhor que foi autor ainda vai falar sobre isso, autor do regimento da Constituinte Estadual. De alguma forma, esse conflito se estabeleceu aqui? Eu concordo plenamente com você, a respeito do conflito, sem dúvida nenhuma. E este conflito, que a nação testemunhou, acompanhando os trabalhos da Constituinte Nacional, esse conflito é exatamente decorrência daquela origem, da origem. Havia a necessidade de um pacto político e a elaboração de um documento jurídico de organização do Estado. As Constituições também, não só, mas também servem, se destinam a isso. Então, o que logo se percebeu é que a Constituição, pela sua força moral, a nova Constituição, pela sua força moral, que era filha direta da esperança popular, essa se impôs. Mas o desenho jurídico, técnico-jurídico, que a Constituição trouxe para o país se mostrou inadequado. Daí... De que forma, doutor? Daí, isso surgido nesse conflito, no conflito entre as forças progressistas e as forças conservadoras. Não acerca do pacto político, mas acerca do desenho que se queria para a organização do Estado. Em que sentido? Respondo a você. O desenho econômico que estava na Constituição de 88 não existe mais. Por quê? Porque aquele desenho era um desenho extremamente nacionalista, xenófimo até, que se deixou contaminar por aquelas questões políticas. Então, logo, logo, se viu que aí nós tivemos as traumáticas experiências econômicas dos planos Sardê e Collor, etc. Plano Bressa, né? Daí, enfim. Uma infinidade de planos. Tudo dentro do que a Constituição desenhara, mas que não funcionou. Então, logo, logo, se viu que o país, pelas próprias pernas não ia sair desse impasse. Então, tivemos as grandes reformas econômicas que tiveram que ser transplantadas para a Constituição, para a abertura dos capitais, a abertura da economia aos investimentos estrangeiros, etc., etc. E temos aí a questão do petróleo, a questão da energia, enfim. Isso, se fosse no desenho da Constituição, nós estávamos no escuro. E o capítulo da ordem social ainda resiste. Esse que diz respeito aos indivíduos, veja, ainda há o conflito. Mas é um conflito que a nação, eu acredito que breve, breve, brevemente vai tomar consciência que é preciso se resolver também. A reforma trabalhista entrou por essa senda. à reforma previdenciária também. Mas são, no meu modo de ver, são remendos que brevemente o debate nacional vai ter que resolver. Mas respondendo agora a segunda parte da sua pergunta, como isso se refletiu aqui na Constituição? se refletiu gravemente. Por quê? Porque o modelo da Constituição de 88 era centralizador. Então nós que vivemos a Constituição aqui, imbuídos todos nós das melhores expectativas, tínhamos os freios, porque não podíamos fazer nada em termos de autonomia estadual que, mesmo que reflexamente, indiretamente, pudesse se contrapor à detalhista e exaustiva disciplina da Constituição Federal. Isso persiste até hoje. E persiste até hoje com outro conflito, que é o conflito federal, que vai se agravando. Na área tributária ninguém nem fala. Não precisa nem se falar a desordem. Mas veja bem, como é que o tratamento que o Rio Grande do Norte dá a uma série de questões, e vamos dizer logo a mais aguda, ao seu próprio funcionalismo, ao trato da segurança, ao trato da saúde, pode ser igual ao que São Paulo dá. Mas a Constituição Federal impõe isso. Mas isso gera um desarranjo que só agrava a desigualdade regional. Por quê? Porque isso leva ao agravamento, ao crescente empobrecimento dos Estados que já são pobres. E quem tem uma mínima noção de economia sabe que o desenvolvimento significa se aproximar dos que já são desenvolvidos. Não é se manter. E a Constituição, nesses aspectos, obriga os Estados a se manter. Por quê? Porque ele obriga ficticiamente ao Rio Grande do Norte ser igual ao Paraná, a Santa Catarina. O senhor diria, doutor Paulo, por exemplo, a Constituição de 88 teve a marca indelével de Ulisses Guimarães, que foi uma espécie de condutor do país nessa travessia entre a ditadura, ele que tinha sido anticandidato, inclusive, em 74 e tudo mais. E teve como relator, se eu não me engano, acho que Bernardo Cabral. Bernardo Cabral. Bernardo Cabral. Relator geral, Bernardo Cabral. O famoso bolero de Bernardo Zélia. Beza-me-multi. Bernardo de Zélia. Bernardo de Zélia. Vamos lá. O Zélia de Bernardo. O Zélia de Bernardo, pode ser. Doutor Paulo, o senhor acha que o PMDB, o MDB, que foi o grande condutor, o grande guardião da luta pela liberdade, o MDB de Ulisses, o MDB de Fernando Lira, de tantos outros, do senhor aqui, perdeu a chance de fazer algo mais, algo mais, digamos assim, algo mais resolvido para o futuro, deixar o país mais pronto para o futuro, ou a Constituição e a Constituinte também estadual foi fruto do ambiente que ela foi feita, do ambiente em que ela foi feita? Primeiro, Ulisses Guimarães, o julgamento da história, e esse julgamento só se pode fazer com o decurso do tempo, o julgamento da história talvez seja o mais justo. E o julgamento que penso que agora, historicamente, pode se fazer a figura de Ulisses Guimarães é exatamente esse, um herói nacional. Mas o herói nacional que tinha uma consciência, que era a consciência de fazer um pacto político que é aquele do nunca mais. Para não se repetir no Brasil aquilo que acabáramos de viver. Então, o compromisso de Ulisses Guimarães era com o nunca mais. Não vamos permitir uma nova aventura. E isso não se escreve em papel. Isso não é a Constituição, isso é uma consciência nacional. e ninguém foi mais líder, e ninguém foi mais consciente, eu vou usar o plenário, dessa consciência do que Ulisses Guimarães. por isso que hiperinflação, todos os embates, impeachment de presidente da república, hipertrofia de poderes, a desorganização do pacto federal, tudo isso tem resistido, as instituições têm resistido a tudo isso, porque o país tem consciência, consciência, graças a Ulisses Guimarães e seus seguidores, naturalmente, de que nunca mais. Nunca mais. Agora, o desenho, volto a dizer, que nasceu dali, foi um desenho no outro campo, um desenho que precisou logo, logo ser mudado e que clama por mudança. Aqui, apesar de nosso esforço, e isso aí eu posso testemunhar, aliás, a propósito disso, nos 20 anos da Constituição, eu fui orador de uma sessão da Assembleia, há 10 anos atrás, exatamente, e fiz questão de dizer que a grande missão da Assembleia do Rio Grande do Norte, ali e agora também, bem como das Assembleias Estaduais, era lutar intransigentemente por essa abertura da autonomia estadual, que continua garroteada. então, o grande esforço que se podia fazer a nós, a quem não competia nesse pacto, e todos eles tínhamos já de muito bom grado aderido a esse pacto político, e isso não estava mais em discussão, a Constituição Federal já estava em vigor há um ano, a grande luta foi tentar aproveitar as migalhas de autonomia estadual que sobraram, e mesmo assim, várias providências, os inconformados foram ao Supremo Tribunal Federal e conseguiram derrubar a nossa Constituição. Eu, repassando a história, encontrei uma entrevista do senhor ao Diário Natal encerrado os trabalhos constituintes, estaduais, e o senhor usou uma expressão de se fomos, a Constituição Estadual foi muito submissa ao texto constitucional federal. Exatamente, porque não... Tem, inclusive, uma emenda, uma emenda do deputado Robson sobre trânsito. Perfeitamente. Eu lembro dessa história. dos menores a partir de 16 anos que tinham adquirido o direito eleitoral de votar, de se alistarem pela Constituição Federal, mas continuavam impedidos de habilitação para dirigir. O deputado Robson apresentou essa emenda. Eu tive de divergir exatamente por essa questão. pela submissão... A emenda foi aprovada, mas no outro dia o Supremo Tribunal Federal derrubou. Doutor Paulo, o senhor é considerado um dos maiores, eu já tenho mais de 30 anos de profissão, comecei cobrindo a casa do senhor no plenário aqui da antiga casa, o senhor é considerado um dos maiores regimentalistas que já passaram pela casa. O senhor dizia, quem sabe de regimento é ele. e quando o senhor falava, falava sobre o regimento até linha, parágrafo, inciso, sem precisar consultar o livrinho. O senhor é autor do regimento interno que ainda hoje persiste, ainda é vigente na casa, e também autor do regimento interno da Constituinte. Foi fácil fazer? os dois ou principalmente Eu queria pegar uma carona nessa história, José, eu queria pegar uma carona e peço permissão ao deputado. 88, o final de 88 foi meio mutuado no plenário da Assembleia Estadual. A imprensa, lá em 88, quando eu digo a imprensa, eu falo o Diário Natal, não porque eu fui de lá, mas é porque hoje eu tenho acesso, hoje o cidadão tem acesso ao diário. E era o maior jornal da época. Através da Biblioteca Nacional. O Diário elegeu o deputado Paulo Itácio presidente da Assembleia em outubro de 88. As matérias diziam na manchete, imbatível, e a gente sabe que não foi isso. Doutor Paulo enfrentou um processo onde ele pôs variadas razões, pediu até um afastamento temporário da casa, retornou à casa, ofereceram a ele a presidência da Assembleia Estadual Constituinte, se eu estiver enganado o senhor me corrige, e ele humildemente assentou só ser o autor do Regimento Interno e conduzir as suas emendas. Foi isso? O que ocorre é o seguinte, primeiro, sobre o regimento, o regimento, quando eu cheguei na Assembleia, em 1979, primeiro mandato, muito jovem, o regimento, além de muito antigo, completamente defasado e desobedecido, ninguém obedecia, por quê? Porque era uma coisa já anacrônica. Anacrônica. a deliberação final é da maioria. Agora, o regimento, esse é que é o importante, tem que assegurar a voz da minoria, a participação da minoria. Então, o regimento é feito para a minoria, porque a maioria não precisa de regimento, porque ela, no final, já manda. Já tem a força do voto. Já manda. O que precisa é que o regimento faça com que a maioria ouça a minoria. E esse é que é o debate democrático, é esse. Porque a minoria, embora a minoria, representa uma parcela da opinião pública, tanto é que foi eleito igualmente como os demais. Então, a beleza e a serventia, vou usar uma expressão até mais rude, da democracia é essa, é que as decisões sejam tomadas transparentemente, publicamente, através de um debate aberto. é diferente das decisões judiciais, que não são tomadas, são tomadas, embora, geralmente, baseadas na lei, mas são tomadas pela vontade de um. A monocrata, pela vontade de um. Nós agora mesmo estamos vendo o debate sobre a reforma da Previdência, a beleza do debate, por quê? Porque tudo é submetido a debate, todas as vozes são escutadas, e afinal, a maioria que representa a vontade popular decide. Bom, então eu resolvi, com uma certa, isso tem que se costurar como todo acordo político, me dedicar a fazer o novo regimento da Assembleia. Da Assembleia, isso foi feito dentro do debate, foi constantemente debatido, tal, tal, que é o regimento que ainda está hoje em vigor. Agora voltando à observação que a Luís fez. Foi com essa mesma proposta de uma coisa plural, uma mesa dando justo espaço às minorias, foi essa a sua luta ao anunciar a disposição de disputar o mandato de presidente da Casa? Perfeitamente. Eu fui, eu perdi a eleição por um voto porque a maioria de mais um voto não permitiu que a minoria participasse da mesa. Por inspiração do governo ou não, mas o fato é que foi o que aconteceu. Na minha cabeça, que aquele era o meu último mandato, que eu estava disposto a não mais concorrer à eleição, como, aliás, não concorri em 1990, na minha cabeça eu pretendia ser presidente da Assembleia para, como presidente da Assembleia, propiciar que a constituinte estadual que obrigatoriamente se instalaria no próximo ano tivesse todos os meios de um amplo debate popular para que nós tivéssemos uma Constituição a mais democrática, livre, transparente possível. Então, tive que refazer meus planos diante do resultado da eleição para presidente e achei conveniente, tirei uma licença para tratar de interesse particular de dois meses, para repensar as coisas, mas voltei para o exercício do meu mandato que cumpri, acredito que com fidelidade e quando voltei pretenderam os meus colegas ou uma boa parte deles que eu fosse presidente da Constituinte. Achei que não era conveniente diante da decisão do plenário tão recente que eu desse o troco ou que voltasse por cima, não era o meu feitio. E também não quis ser o relator porque eu não queria me comprometer com nenhuma tese. Eu queria usar esse último instante do meu mandato para propiciar no plenário de igual para igual o mais amplo debate de todos de e com todos os deputados. Então eu permaneci no plenário, tivemos 186 sessões da Assembleia Estadual Constituinte, eu participei de todas as 186 sessões e falei em todas as 186 sessões, mas o mérito não é esse. O mérito é que todos os deputados, os 23 deputados, fora eu, participaram do debate artigo por artigo da Constituição. Foi um momento belíssimo. Em vários momentos as galerias lotadas. As galerias lotadas, a imprensa atenta. Entidades sociais se manifestando. Perfeitamente. Os conflitos chegando, porque isso é natural, e a Assembleia, os representantes do povo, os 24 deputados, discutindo e debatendo tema por tema. Eu me recordo que artigo por artigo era submetido à votação. A Assembleia foi conduzida, não está mais entre nós, mas com muita competência, com espírito de diálogo e de conciliação pelo deputado Arnobio Abril. e o relator foi o deputado Nelson Queiroz. A ambos rendo a minha mais sincera homenagem. Foram 448 emendas. Quase todo anteprojeto foi emendado, todos os deputados participaram, há emendas importantes que ainda hoje, vou só citar um exemplo, porque essas coisas a gente não pode citar tudo, mas vou citar um exemplo. Há um dispositivo na Constituição do Rio Norte único, no Brasil inteiro, nem é federal tem nisso, que manda corrigir monetariamente os salários pagos em atraso. Isso foi uma emenda parlamentar, o autor foi o deputado José Adécio. Foi um debate intenso, o governo foi contra, terminou aprovado, o governo foi ao Supremo Tribunal Federal e perdeu, isso é uma regra que vale aqui, e os funcionários públicos aqui e acolá são beneficiados. São beneficiados por aquela regrinha lá de 30 anos atrás. Uma regrinha que foi objeto desse debate e foi uma emenda, uma emenda parlamentar. Então, esse momento para mim foi um momento único, muito rico, enriqueceu todos nós que participamos da Constituinte, acredito que enriqueceu também a consciência democrática da sociedade, por causa desse intenso debate que se travou. E é importante porque o dia a dia da Assembleia, vou usar a expressão, é um pouco monótomo, porque quem concorda permanece como se está, às vezes não se sabe nem o que está se votando direito, assim, tal, tal. Ao passo que na Constituição, e isso se viu de exemplo, isso depois, a Assembleia mudou muito depois disso, todos os dispositivos eram debatidos quando não havia divergência, tudo bem, mas como se precisava ter o quórum de dois terços quando havia qualquer divergência, ou então apurar, na grande maioria da vez, a maioria absoluta, então todos eram votados, um por um, e todos tinham encaminhamento de votação, todos os deputados quando votaram tinham consciência do que era aquilo, do que estavam votando, e a opinião pública igualmente. Doutor Paulo, eu tenho um assunto aqui, um tema que eu não gostaria de me furtar, deixar de tocar no assunto. Houve uma formação por parte do governo de uma comissão de notáveis que produziu um cardápio de um elenco grande de sugestões, grande de sugestões, parece que mais de 140, 144, Mas isso do estadual? Estadual, o governo do estado que... E aí eu queria o seu depoimento como regimentalista, como integrante... E as sugestões foram publicadas no diário oficial e no memorial o texto... As sugestões foram publicadas, elas vieram para casa e terminaram, parece que não incluí, nenhuma incluída no texto constitucional, no texto constitucional de 89, o que aconteceu? Bem, vamos um pouquinho para trás. Se recordem que no federal também houve isso. Certo. o presidente Sarney nomeou uma comissão de notáveis, aliás, presidida por uma das figuras mais ilustres desse país, foi até meu professor de direito, o senador Afonso Arino de Melo Franco. De saudosa memória. De saudosa memória. Grande figura e de uma tradição política centenária de Minas Gerais. Essa comissão também apresentou um anteprojeto completo da Constituição que a Constituinte não levou em consideração. Exatamente por isso, porque era preciso que o debate fosse da origem. Das forças populares. Da nascendo das forças populares. Aqui ocorreu uma coisa semelhante. Primeiro, houve um anteprojeto da própria Casa. não com a pretensão de nortear a Constituição. Mas orientar. Mas de orientar o início dos trabalhos. Foi feito com muita competência pelo doutor Herbert Spencer, que à época era procurador-geral da Assembleia. Esse anteprojeto, digamos, foi um texto base para publicado e distribuído aos deputados logo no início, nortear a apresentação das emendas. Porque, veja, como a Assembleia era um corpo pequeno de 24 deputados, era fácil a troca de ideias. No federal foi diferente. Precisou ter várias comissões temáticas e precisou ter uma comissão de sistematização. Presidida por outra grande figura que foi o depois deputado e depois ministro do Supremo Tribunal, Nelson Joubi. e o relator-geral, o senador Bernardo Cabral. E aqui nós tivemos esse texto base, mas o governo do Estado também mandou para cá as suas sugestões. Que não era propriamente um texto completo da Constituição, mas a ideia era mais ou menos usar só o texto federal, a Constituição federal, com algumas adaptações para o Estado. Sobre ter sido adotado, eu vou dar só um exemplo. Na proposta do governo, nós tínhamos que incluir na Constituição o Instituto da Medida Provisória. Que a medida provisória ainda existe no governo federal, que é um dos fatores de maior descrédito do parlamento. porque é uma lei que não é aprovada, que não é promulgada pelo Legislativo. E quando ela saiu da Constituição e, portanto, como se pretendeu implantar aqui, hoje ela está completamente diferente, porque ela tem prazo de vigência, tal, tal. Mas até 2002, uma medida provisória que o Congresso não aprovasse, ficava valendo. Isso aí era lei e acabou. Então, o que é que nós, o que aconteceu no caso da medida provisória, como outras sugestões do governo, foram para o voto. E no caso da medida provisória, o governo perdeu por um voto. Em outros, o placar deve ter sido muito maior. Mas no caso da medida provisória, que o governo tinha muito interesse, e você veja, num estado pequeno como no Rio Grande do Norte, se o governo fosse autorizado a legislar por medida provisória nos moldes de 88, a Assembleia só existia para fazer turismo. Aqui não existia mais para nada. Paraíba é usa, viu, deputado? Pois é, eu sei que a Paraíba usa, outros estados. Deputado, só acrescentando que essa comissão especial de juristas era presidida pelo ex-embarrador, empresário, grande figura, professor Mário Márcio Porto e o relator o doutor Múcio Ribeiro Datas. Mas, deputado, estamos chegando ao final e não devemos nos esquecer que em 1989 foi um ano eleitoral. 22 candidatos à presidência da República. E todos, quase todos, passaram por aqui. Alguns fizeram até conferência aqui durante os trabalhos constituintes. A eleição que terminou o colo vencendo atrapalhou um pouco os trabalhos da constituinte ou não deu? Zero, zero interferência. A eleição de 89 foi só para a presidência da República. Isso, isso. Então, nós não tivemos eleição parlamentar. As opções eleitorais com referência à candidatura presidencial são opções muito pessoais, não é? Então, realmente não atrapalhou. Como eu disse, fizemos 186 sessões com participação efetiva de todos os deputados em todas as sessões e a coisa funcionou. Tivemos uma belíssima solenidade de promulgação com uma fluência popular muito grande lá no centro de convenções. Então, a sociedade do Rio de Janeiro participou, tomou conhecimento e acredito que aderiu ao trabalho que a Assembleia fez naquela oportunidade. Só para registrar que nessa campanha eleitoral nós tivemos Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva, Léo Brizola, Paulo Maruco, Luiz Guimarães. Aliás, o Luiz esteve no Rio Grande do Norte no dia seguinte à promulgação da Carta do Rio Grande do Sul. Ele comemorou o aniversário dele aqui. Aqui. Começou o aniversário dele, aliás, foi o meu primeiro texto. Ele em campanha e veio também a serviço do partido. É Luiz, foi o meu primeiro texto. Aliás, doutor Paulo presidiu o partido. Nessa época, sim. Com certeza. Foi o meu primeiro texto para o Estado de São Paulo. A entrevista do doutor Ulisses ali na Lima e Silva 1845. Que era o diretório do PMDB. A residência no encontro que houve lá na residência do governador Geraldo Melo também. Ah, sim. Lá na Lima e Silva. Lá na Lima e Silva. Antes, a Unali, União Nacional da Assembleia, esteve aqui no Rio Grande do Norte e o tema foi uma preparatória para as constituições estaduais. O senhor participou daquele encontro? Não estou recordado. Eu participei de alguns encontros com a Unali, mas não me recordo bem desse. Agora, quero fazer outro registro. Depois da Constituição, os municípios cuidaram de fazer suas leis orgânicas. Exatamente. Isso também foi um movimento. Não posso testemunhar que em todos os municípios. Mas eu mesmo tive que ir a dezenas de municípios para debater as novas leis orgânicas que a Constituição mandou que os municípios fizessem. Foi um momento muito interessante porque os municípios, inclusive, tinham mais autonomia porque os assuntos locais foram muito deixados. Entre os entes, ele tinha mais de uma... Mais autonomia do que o Estado. Bem mais. Porque, como diz a Constituição Federal, que os assuntos de peculiar interesse local são só dos municípios, então nós tínhamos lá uma gama imensa. Então foi muito, foi uma coisa muito mais rica. E o partido, sob sua direção, auxiliou isso? Nós tivemos em vários deles. Eu me recordo aqui que eu tive em Martins, tive em Porto Alegre, tive em Mossoró, na Câmara de Natal, Parnamirim. Me recordo. E isso, teve, praticamente, todos os municípios cuidaram disso. Deputado... Nas suas câmaras municipais, os seus variadores. Doutor Paulo, o senhor, acho que um parlamentar ser constituinte, acho que é o auge da... Pode ser considerado o auge da atividade, da atividade, de quem principalmente se encarrega, se preocupa com a organização do Estado, com a organização dos municípios, ou o Estado como ente público. O senhor diria, 30 anos depois, que valeu a pena esse processo constitucional, iniciado lá, com o início da redemocratização do país, com a Constituição Cidadã, com as constituintes estaduais, da qual o senhor foi autor do regimento, e também das orgânticas que logo depois vieram, o senhor diria que valeu a pena esses 30 anos de democracia? Olha, visto por um ângulo, que para mim é o mais importante, valeu e valeu muito. O Brasil, vírgula, nunca mais funcionou. Nunca mais o Brasil foi aquele Brasil que a Constituição sepultou. que a Constituinte sepultou. E sepultou por delegação direta do povo. Portanto, por vontade do povo. Um povo que havia sofrido a inoculação do medo e do desencanto, despertou. Então, nós não tivemos mais nenhum prurido autoritário. Espero que isso não se repita nunca mais. nenhuma aventura mais, nenhuma tentativa de aventura. Os líderes salvadores da pátria, os que têm aparecido com o falso messianismo, eles têm sido em seguida julgados e postos de lado. Espero que isso continue. Agora, se é para dar uma declaração não final, mas assim, de expectativa, eu acredito que o Brasil está chegando ao ponto de ter que retomar o processo de constituição, de reconstitucionalização através do voto popular. Mas só não teme, por exemplo, que há alguns rasgos de conservadorismo, de uma certa intolerância marcada, muito exposta nas redes sociais que hoje dominam a discussão de forma muito precária. Só não teme que esse rasgo de autoritarismo estabeleça um conflito muito grande agora? As eleições, a última é o maior exemplo, mas algumas outras têm refletido esse tipo de conflito que é preciso erradicar. Então, não é escondendo o problema que nós vamos resolvê-lo. então é preciso, agora é claro que o país precisa de lideranças que possam conduzi-lo a isso. Lideranças que pelo menos tenham a cabeça no lugar. Este problema é um problema que poderia-se dizer um problema das paixões democráticas. E nenhuma paixão funciona bem. Em política, pior. mas é um problema que precisa ser resolvido hoje ou amanhã. O país não pode viver permanentemente nesse conflito. E um conflito que a continuar vai levá-lo para trás. Porque o mundo todo avança e o Brasil que já está parado quer caminhar para trás. isso. Então, o povo tem que ter chamado. Agora, para isso é preciso a legitimidade da deliberação popular. Sem ela, nada nos faz. Uma última intervenção. O doutor Paulo já falou bastante aí, contou uma história belíssima de 30 anos atrás, de algumas coisas que a gente não pode deixar de contar para as atual e futuras gerações. Quando o senhor falou sobre a necessidade de a gente se confrontar ou de encarar de novo um processo de revisão da nossa reorganização, da nossa vida em sociedade, da questão do papel do Estado, o senhor falou de uma coisa que a gente que viveu, eu com meus cabelos brancos, o senhor mais do que a gente, a Luísio, a gente viveu, a gente viveu num país, a gente viveu num país que apesar de conturbado tinha lideranças. Tinha gente de liderança à direita, tinha lideranças ao centro, tinha lideranças à esquerda. O resultado desse conflito de lideranças resultou num caminho, nos levou a um caminho de redemocratização. E agora, doutor Paulo, nós temos lideranças capazes de nos conduzir ou de pelo menos nos orientar a viver um novo momento? Eu só posso ter esperança nos jovens. Recordo que era um líder e volto, resgato, e vocês já fizeram isso, a figura de Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, que não era jovem, mas que iniciou a sua grande trajetória política desde a juventude, é o Ulisses Guimarães, no famoso episódio em que enfrentou os cães da polícia militar, na Bahia, na Bahia de ACM, e que queriam impedi-lo e que queriam impedi-lo de discursar ao povo que estava na praça e os cães da polícia foram afrontá-lo, e foram os cães que o afrontaram, até os cães substituíram a inteligência, a moderação, ele se dirigiu aos esbirros, aos policiais, e disse apenas uma frase, respeitem o líder da oposição. E se calaram, e ele falou, mas por quê? Porque ele era uma liderança formada, forjada. Uma pilastra. Que se tornou uma pilastra. O país se ressente disso. Eu vou, não posso deixar de dar uma opinião que preciso resgatar um exemplo. Nos tempos recentes, ninguém foi maior líder popular do que o presidente Lula. Em termos de liderança popular. E autêntica, porque nascido da das origens populares e do anseio popular. O grande mal e o pecado para mim imperdoável do presidente Lula foi não ter no momento do ápice da sua popularidade, quando ele liderava incondicionalmente o país, ter a consciência de líder nacional e ter conduzido a grande reforma política que o país precisava. os males que estamos vivendo decorrem dessa omissão, deste grave pecado. Não estou fazendo julgamento posterior do presidente Lula. Estou dizendo que, na minha visão, o imperdoável pecado foi ter colocado no lixo a sua liderança. Isso é um pecado de lesa povo, portanto, de lesa pátria. Então, é preciso que apareça um outro líder que tenha consciência da própria liderança para conduzir o país à grande reforma dos seus hábitos e costumes políticos. Perfeito. É lamentável o tempo ter acabado, mas a gente tem limitações, porque a gente passaria aqui o dia inteiro conversando com o doutor Paulo. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença, depoimento importantíssimo para a história e para os análises da TV Assembleia. Obrigado, Gesso. Muito obrigado pela atenção e até lá. Música e até lá. Música e até lá.